Senhores senadores e senhoras senadoras, sou Francisco Maximiano, presidente da Precisa Medicamentos, uma empresa com 20 anos de atividades consolidadas na distribuição de medicamentos, com mais de 400 mil notas fiscais emitidas. Esta empresa foi adquirida do grupo Bradesco Saúde em 2014 e tenho muito orgulho de comandá-la desde então. Em virtude do cancelamento do depoimento nesta quinta-feira, 1º de julho, tomo a liberdade de enviar este vídeo como uma maneira de esclarecer questões importantes para esta CPI, de forma que fique claro e comprovado que os irmãos Miranda mentiram ao país e a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Esta apresentação estará à disposição de vossas excelências, junto com a petição apresentada por minha defesa técnica, onde constam todos os esclarecimentos e documentos solicitados por esta CPI, que demonstram de forma incontestável a legalidade e a correção na contratação da vacina Covaxin. Vamos aos fatos. Fato 1. Proforma Invoice é diferente de comercial invoice. E eu demonstro aqui claramente com este slide e essa declaração do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, que define a fatura proforma ou proforma invoice, que é similar a uma fatura comercial definitiva, porém com características de um orçamento, ou seja, não gera a obrigação de pagamento por parte do comprador. E o que foi encaminhado à área de importação, ao Departamento de Importação, ao Sr. Luiz Miranda, tempos, dias depois de sua reunião com o Presidente, foi o proforma invoice. Fato 2. Primeiro, o proforma invoice foi enviado ao Ministério apenas no dia 22 de março. Nunca houve envio anterior a essa data. No dia 16 de março, a empresa solicita o início do processo de importação. No dia 18 de março, o setor de importação recebe um link no site Dropbox, contendo todos os documentos, inclusive a invoice, a primeira invoice. Então, fica evidenciado aqui, através deste depoimento do Sr. Miranda, que apenas no dia 16 de março, a empresa solicita o início do processo de importação. Então, apenas o início do processo. No dia 18, o setor recebe, então, um link do site Dropbox, contendo uma série de documentos. E, neste link, eu afirmo, não existia o invoice. O invoice não estava neste link. Na manhã do dia 18 de março, a Precisa envia um link de Dropbox para o Ministério da Saúde, com uma série de documentos. O proforma invoice não era um deles. Na manhã do dia 19 de março, sexta-feira, a Barat Madison emite o primeiro proforma invoice e só, então, encaminha para o Brasil. No caso, a Precisa, seu representante. O proforma invoice é somente enviado pela Precisa ao Ministério da Saúde na manhã do primeiro dia útil seguinte, ou seja, 22 de março, uma segunda-feira. Portanto, posso afirmar que é uma contradição central dos irmãos Miranda esta reunião com a apresentação do invoice. Pois, quando estes vão ao Presidente da República no dia 20, não havia nem o arquivo, muito menos a suspeita ou o problema com o proforma invoice. E aqui está a prova. O e-mail encaminhado no dia 18, em anexo, o link Dropbox. Vale ressaltar que o proforma invoice não está presente neste link. Apresentamos aqui também uma análise técnica pericial dos metadados do arquivo de PDF do proforma invoice, que confirmam que ele foi criado quando o Dropbox já havia sido enviado. Portanto, não é possível que ele estivesse naquele e-mail. Fato 2. É possível que em algum momento tenha sido incluído no link do Dropbox depois do envio do dia 18? A resposta é não. Isto não aconteceu e é comprovado por uma perícia técnica digital que aponta que não houve nenhuma inserção de arquivos depois do envio no dia 18 de março, às 9h20. E este laudo pericial também está à disposição dos senhores aqui, ratificando e esclarecendo que na pasta Dropbox, criada em 18 de março de 2021 pela senhora Emanuela Medrades e por esta compartilhada com usuários identificados nos e-mails delog.arroba.saude.gov e lenice.araujo.arroba.saude.gov, nunca esteve o presente arquivo denominado pionletterhead.pdf, que contém o documento proforma invoice. Portanto, este é o laudo pericial afirmando que o proforma não estava e não está presente no link Dropbox. Então, como demonstrado nesta tela, o e-mail enviado pela Barat para a Precisa contendo pela primeira vez o proforma invoice acontece apenas no dia 19 de março, às 4h26, horário de Brasília. E isso atestado aqui. Este é o primeiro momento em que recebemos o dito proforma invoice. No dia 22, às 10h21, o proforma invoice é enviado ao Ministério da Saúde pela primeira vez como comprovado neste documento, neste e-mail, em tela do dia 22 de março, às 10h20 da manhã, manhã do primeiro dia útil, como relatado anteriormente. Portanto, aqui já fica aprovada de forma documental a mentira dos irmãos Miranda à CPI. Mas não é só. O primeiro pedido de correção do proforma invoice só é apresentado na tarde do dia 23 de março, três dias depois do encontro dos irmãos com o Presidente da República e cinco dias depois da data alegada por Luiz Ricardo Miranda como aquela em que ele soube de problemas no documento. Nesse primeiro pedido de correção, nem sequer são mencionados problemas como a indicação equivocada sobre o pagamento antecipado. Apenas outras correções formais. O primeiro pedido de correção do proforma invoice é feito pelo Ministério em 23 de março e não há qualquer referência à antecipação de pagamento. O e-mail enviado pelo despachante ao Ministério da Saúde, listando as correções a serem feitas no proforma invoice, não aponta problemas com o pagamento. Porém, a Precisa providenciou a correção do proforma invoice antes do aviso do Ministério, incluindo a questão do pagamento. E somente por isso foi possível atender a solicitação em apenas 19 minutos. Às 22h35 de terça-feira, o Ministério avisa que haviam os referidos erros no proforma invoice. E, como dito, em apenas 19 minutos depois, um novo proforma invoice com absolutamente todas as devidas correções é enviado ao Ministério da Saúde, resolvendo definitivamente a questão. Ao enviar a versão corrigida, a Precisa deixa claro que o erro já havia sido identificado pela própria empresa e que a mudança já havia sido solicitada a Barat-Madison. Daí, a rapidez no envio da correção. O e-mail do OMS com o pedido de correção dos erros solicitados por Luiz Ricardo Miranda na CPI é do dia 23 de março às 22h35min, como observado em tela. Reparem que está destacado a observação de que somente neste momento ele menciona a questão do pagamento antecipado. Ainda assim, como colocado nesta tela, mesmo sendo tarde da noite, 22h54min, apenas 19 minutos após a formalização dos equívocos, acontece a retificação pela Precisa e o processo é definitivamente encerrado com todas as correções realizadas. Com o destaque formal no e-mail para o Sr. William de que essa retificação já havia sido solicitada e já fora enviada pela Barat e recebida pela Precisa e, portanto, disponibilizada àquele departamento. Eu estou perguntando passo a passo. Houve, em algum momento, resistência por parte da empresa em fazer qualquer correção? Responda. Não, naquela parte do contrato, não. Não. Os áudios levados à CPI pelos irmãos Miranda comprovam que eles somente tomaram conhecimento do teor do Proforma Invoice e das aludidas irregularidades no processo dois dias depois de se encontrarem com o Presidente da República. Fala, Mãe. Então, recebi a Invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá daquele contrato. Este áudio demonstra, na verdade, não só o áudio, esta tela com o registro das conversas por WhatsApp demonstra que apenas em 22 de março acontece a primeira fala dos irmãos sobre o Invoice. Portanto, além da perícia, as mensagens dos irmãos deixam claro e comprovado que não houve discussão de erros presentes no Invoice com o Presidente da República. A primeira vez que o Proforma Invoice, ainda com problemas, é mencionado como um assunto entre os irmãos Miranda é às 16h36 de segunda-feira, dia 22 de março, seis horas depois de o documento ter sido enviado pela Precisa. É uma grave contradição dos irmãos Miranda e simplesmente impossível que um Proforma da Barat Madison Precisa tenha sido apresentado ao Presidente da República dois dias antes. No mesmo momento em que recebe a mensagem do irmão, o deputado Luiz Miranda encaminha o PDF e o áudio de Luiz Ricardo Miranda para o ajudante de ordens do Presidente da República. O que que acontece? Quando eu estive no Presidente, só pra gente parar aqui agora, reunião com o Presidente, eu fui com o meu irmão, apresentamos pra eles a L, a L e no caso ali não, o Invoice, que até aquele momento era Invoice, que queriam que assinasse. Agora, então, os senhores vão poder comprovar que a mentira foi dita aqui perante esta CPI em rede nacional para todos os senhores, senadores e para todos os brasileiros. Seja pela perícia no Dropbox, e-mails e metadados do arquivo, seja pela cronologia das mensagens trocadas entre os irmãos Miranda e as enviadas ao ajudante de ordens do Presidente da República, está claro, escolham a palavra, mentira, ficção, invenção, devaneios desses senhores que vieram depor a CPI. Os fatos mostram que a contratação para o fornecimento da vacina Covaxin é legal dentro dos padrões de mercado e que os irmãos mentiram a CPI. Portanto, senhores, pra encerrar, eu gostaria de deixar claro que a visão, o trabalho da Precisa, que tem sido um trabalho dia e outurno, um trabalho em vários fusos horários, é para fornecer ao Brasil a oportunidade de acesso à única arma eficaz no combate à pandemia, vacinas. Muito obrigado. Obrigado.